Cara, eu gosto do Brawlhalla, é um jogo gratuito, mas isso que a Ubisoft está fazendo está demais. Você cobrar 400 reais, 400 moedas para a skin do crossover, sendo que são 3, 4 crossover, sendo que o Darth Vader e o Anakin é a mesma coisa praticamente. Está caro demais, cara, não tem explicação, Brawlhalla é um jogo ok, pode jogar gratuito, legal, mas ele não é um AAA, não tem modo história, nem nada, assim, tem os modos... Bem-vindo ao Brawlhalla! Não sei que realidade paralela eles estão vivendo, cara, na moral... Dava para eles deixarem 300, cara, dava sim, olha, isso aí realmente eu não gostei. Cara, é foda, dá vontade de pegar só o Anakin mesmo, que é o que eu quero. Eu gostei dela. E aí Então o Anakin... Então vai ficar o Anakin. E o Volkov Dome? Pô, tava tendo mais skins, mas não era de curioso, vamos ver não. É aqui no Featured. É o Koji, que ele tem um Koji que é bem boladão, eu adoro esse do Ragsauro Rex. Mas vale comprar, sabe, esses tipos de skins, sei lá cara. Aqui Apocalipse Mirage. Devil Cross é legal. Cara, 300 aí, 240, sabe? Faz, faz sentido agora, porra. Esse cara realmente cobrar o que cobraram, cara. Meio, meio tiltante. Essa daqui. Eu acho que eu vou pegar essa do Koji. Não dá pra suportar isso, cara. É muita ganância, não dá. Eu acho que essa é muito mais maneirinha que tem a ver com a lore do jogo. E o Dom, o Dom Volkosa tá muito maneiro. Que se pode. Que o Efex. Que o Efex você não consegue comprar. É ridículo, cara. É ridículo. Desclarar. Esclarar. Espirar. Espirar. Unicすior. Eu acho que essa daqui pra espirar fica legal. eu queria ver pra poder testar não sei mas muito caro é o preço de uma skin tipo não tem lógica é feint tem umas legais é complicado cara muito triste eu vou deixar guardado é muito triste agora tá online é tudo normal eu não ele não muda as cor cor do sabre tipo cara se eu fosse cada um 300 eu ia comprar os três o ob a outra e ele mas não dá realmente não dá eu podia ter comprado o patrinho coisa 3 2 1 brawl e aí 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 Ah, cacete! O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, mentira! Sim! O jogador 2 vence! O que eu tenho que fazer? 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 O que eu tenho que fazer?